boa tarde amiguinhos do youtube nós estamos aqui com esse controle remoto é de uma televisão que ele é um controle remoto de uma televisão que ela é de internet pega internet também sabe a gente vamos está falando aqui para pegar precisa apertar muito ele funcionar na tv se a gente vai desmontar ele aqui pra modem é fazer um trabalho nele para deixar o cliente satisfeito né e nós é ganhar um trocadinho aqui vamos lá vamos montar certo todo montado aí ó defeito aqui galera defeito aqui ó a parte do funcionamento da pilha não está passando corrente e eu posso a gente vai soldar ele e vamos entregar o cliente o cliente está feito com a gente né vamos lá vamos soldar aqui eu vou fazer uma reforma completa nela aqui nela que mais uma pessoa está um pouco apressada quer curtir aí não tem como fazer tudo né então vamos soldar pra ele as duas molas aqui pra que ele não volte né não tem retorno não tem retorno vamos ver aqui também aqui vamos soldar aqui também porque não tem retorno entendeu galera um resistor aqui que é de precisão que é só para alimentar o o sensor pronto já está tudo pronto valeu vou fechar rapaz é eu ganho é pois é se inscreva no canal e a gente está aqui para obter mais vídeo muito obrigado para vocês estão no youtube até o outro vídeo ok galera estamos de volta para mostrar o controle funcionando galera entendeu dá para ver aí ó funcionando todos os botões funcionando ó ó entendeu galera pois é galera graças a deus nós conseguimos aqui ó deu assim o cliente fica satisfeito e vocês também fica satisfeito com o nosso trabalho e meu muito obrigado para vocês fica todos com deus e e até o próximo vídeo viu e aí